Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Hoje é o episódio 74 e eu gostaria de compartilhar com você hoje, no programa de hoje, sobre o karma. Muitas pessoas ficam confusas sobre o karma, então eu gostaria de compartilhar o que eu estou aprendendo sobre o karma. A gente tem que partir bem do início e antes de começar, eu gostaria de me posicionar da seguinte forma. Só quem sabe realmente como é toda a construção, o que é o karma de verdade é só um Buda completo. Então tudo que a gente tem escrito pelos mestres são formas de interpretação do karma. É claro, muitos mestres são realizados, tem uma mente búdica, então eles podem falar sobre isso. Eu não vou explicar o que é o karma, eu vou compartilhar com você o que eu compreendi, um pouquinho do que eu compreendi sobre o karma e uma experiência que eu lembrar aqui sobre o karma para poder te ajudar a montar aí na sua mente uma imagem mais ou menos do que seria. Então a gente tem que começar do início. Muitas pessoas confundem, acham que karma... Sabe quando você fala assim, aquela pessoa é meu karma, parece que o karma é uma coisa negativa. Então a palavra karma, ela significa ação. Então a gente começa pela palavra. E aí eu lembro quando eu fui fazer o retiro de 21 dias, em 2014, com mais seis pessoas e o meu mestre, o Lama de Gimilao, orientando esse retiro. E aí a gente tinha várias práticas e a gente tinha algumas preces. E tinha uma prece sobre karma. E aí a gente fazia aquilo diariamente. Então a gente praticava em média nove horas todos os dias de meditação e preces. Meditação deitado, sentado, caminhando. E aí eu me lembro que me veio um insight sobre o karma. Eu até fui perguntar para o meu mestre se aquela percepção que eu estava tendo sobre o karma, se era aquilo mesmo. Porque eu sempre vou checar. Por isso que é importante ter um mestre. Porque você pode checar como ele já está muito mais avançado, que você já realizou muito mais que você. Você tem alguém para perguntar se aquela percepção que você está tendo, se ela é ou não válida, se é aquilo mesmo. Porque às vezes a gente interpreta de uma forma que o que aquilo significa, a gente interpreta diferente. Então a coisa tem um significado, tem um sentido. E você interpreta da sua maneira. E nem sempre a sua maneira é a maneira como aquilo deveria ser. Então eu lembro que a gente fez preces, tem uma prece sobre o karma. E aí fazia aquilo todos os dias. E me veio um insight assim. O que que na verdade, para mim, o que que eu entendi sobre o karma, né? O karma não necessariamente é algo que você... Eu vou dar um exemplo bem bobo, assim, para a gente entender. Ah, eu dei um tapa na cabeça de um amigo meu. E eu vou receber um... E aí o meu karma, eu vou receber um tapa na minha cabeça. Não é assim que funciona. Existem... É uma teia de interconexões. Porque nós estamos conectados com todos os seres. Então, quando a gente faz uma ação, não necessariamente você vai receber aquilo daquela forma. Então, não é bem assim que acontece. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? Do karma. E aí eu cheguei a uma conclusão. Quando nós fazemos uma... Quando a gente planta algo, a gente faz uma ação com o nosso corpo, com a nossa fala, com a nossa mente. A gente está plantando uma ação. Essa ação, ela vai dar frutos. Então, se você plantou algo, se você planta banana, vai nascer um pé de bananeira. E aí, quando as causas e as condições... Mas, por exemplo, se você plantar a banana no asfalto, não vai nascer banana. Porque as condições não estão propícias. Para as condições estarem propícias, você precisa plantar a banana numa terra. Você precisa adubar. Então, as condições e as causas daquilo que você plantou, eles precisam estar em harmonia. As causas e as condições precisam estar propícias para aquele karma florescer. Mas, o ponto que eu gostaria de compartilhar é que, quando nós plantamos uma ação com o nosso corpo, com a nossa fala ou com a nossa mente... Qual foi a sacada que eu gostaria de compartilhar? Exatamente esse ponto que eu cheguei agora. É que, quando o karma... Você estiver passando por alguma coisa, uma situação difícil, que pode ser um karma que você plantou... Se você utilizar aquela situação para aprender com aquilo e transmutar aquela coisa negativa que está aparecendo para você na sua vida, no seu dia a dia... Em algo positivo, você lhe dá de uma forma positiva, você purifica aquele karma. Foi isso que eu entendi. Então, por exemplo, aconteceu uma situação difícil para você. Vamos supor. Alguém falou mal de você, brigou com você. E aí, aquela situação difícil, ela vem para você purificar, para você aprender com aquilo. Então, se você... A pessoa te fez mal. E aí, você vai lá e faz mal de novo para a pessoa, você replantou aquele karma negativo. E aí, isso vira um ciclo vicioso. E você vai sofrer de novo com aquilo. Então, enquanto você não aprender a transmutar aquela coisa negativa que vem para você na sua vida, no seu dia a dia, como uma situação, uma pessoa, uma experiência difícil... Se você não pegar aquilo e transmutar em algo positivo, aquilo vai te perseguir. Até o momento que a pessoa te xingou, falou mal de você, fez mal para você. Você pega tudo aquilo e você pensa... Poxa, eu estou dando um exemplo qualquer, né? Cada pessoa vai agir de uma forma. Você pega, poxa, essa pessoa está fazendo isso, pode ser que ela não esteja bem. Então, eu não vou retrucar na mesma moeda. Eu vou esperar, vou esperar a poeira baixar e vou conversar com ela, ver se ela está precisando de alguma coisa, vou ver se ela está bem. Pode ser que tenha acontecido uma coisa grave com alguém da família dela ou com ela e ela está agindo dessa forma. É claro, para chegar nesse ponto, a gente tem que treinar a nossa mente, a gente tem que praticar a meditação. A gente tem que pôr os ensinamentos budistas em prática. Não é simples, assim como eu estou dizendo, mas eu estou compartilhando um pouco do que eu estou aprendendo e eu estou aprendendo a lidar também. E os meus mestres ensinam a gente a viver dessa forma. Então, aos pouquinhos, nesses últimos oito anos que eu venho praticando o budismo, eu vou aprender um pouquinho a viver dessa forma. Eu estou longe de estar próximo... Estou longe dos meus mestres em relação a esses comportamentos, mas com certeza há oito anos atrás e hoje eu já consigo lidar de uma forma melhor, eu percebo no meu dia a dia. Porque se eu não mudasse, eu não estaria praticando até hoje. Desde 2011 que eu comecei a praticar o budismo. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com você. Se você receber alguma situação difícil na sua vida, leve isso como uma lição que você deve aprender. E se você responder de uma forma negativa, você vai plantar de novo algo negativo. Agora, se você pegar essa negatividade e você transmutar ela para uma coisa boa, você está purificando esse karma. Essa ação negativa que você plantou em algum momento, de alguma forma. Tem um livro muito bom que você pode aprender isso, não só esse conceito, como outros conceitos sobre o budismo. Nessas questões mais básicas, impermanência, karma, vida humana preciosa, motivação, quatro nobres verdades, as paramitas. Tem vários ensinamentos básicos. Se você quiser aprender mais, tanto do karma quanto outros ensinamentos, você pode comprar o livro chamado No Coração da Vida, da Mestre Jetsuma Tenzin Palma. Onde ela vai trazer todos esses ensinamentos. E se você quiser comprar esse livro, que você vai poder aprender sobre o karma e vários outros temas, você vai no Instagram, arroba sobre budismo, vai lá e manda uma mensagem em box. Ah, eu vi o podcast, eu queria comprar aquele livro que fala sobre o karma, eu quero aprender um pouco mais. Ah, eu quero aprender um pouco mais sobre o budismo, os conceitos básicos. Queria que você me falasse como eu posso comprar esse livro. E qualquer livro que você compre no nosso site, você ganha um mantra, uma sílaba mântrica de presente, que representa todas essas qualidades da mente. É uma sílaba que ela é impressa em papel, que eu fiz ela manualmente, depois eu digitalizei, passei para um computador, e aí eu imprimo esses mantras e vai de presente para quem comprar os livros sobre o budismo. Então era isso que eu gostaria de compartilhar com você, espero que você aplique isso, que você reflita e aplique na sua vida. Porque a gente aplicando um pouquinho por dia dessas coisas, criando esse hábito, nossa vida vai se transformando, a gente vai tendo atitudes mais positivas e vai podendo beneficiar não só a nossa vida, como a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então gratidão, até o nosso próximo podcast Iluminação Diária.